Mas já em quatro anos. Convidado, o seu tempo terminou. Oh, não vai ter jantar. Que pera. Vamos convidar. Flávio vai ter que cozinhar. Flávio vai ter que cozinhar. Que triste, que triste. Estou tão triste. A gente vai fazer um grito. Vamos à porta, vamos à porta. Vamos à porta, despedirmos à porta. Vamos à porta. Vamos à porta. Vamos a ir aqui e fazer um grito. Vamos ao próximo. Não esquece de mudar de novo. Para a próxima etapa. Vamos à porta. Tchau. 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 Adeus. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Dá, sentar mais de casa. Bainha, foi. Tchau. Tchau. Eu tenho saudades deles. Mas que ele deseja o momento de bancar. Vamos comer uma jantarada. Se é que vai comer, eu vou comer. Em festa. Igualmente. Adeus. Obrigado. Obrigada. Tiago, desde que a gente tem que tratar de catolha. Ele está com medo. Nós somos a de salva marinhos. Não, mas está-se com a de fora, é os pés. Pelo que eu vejo... Pelo que eu vejo... Pelo que eu vejo... Pelo que eu vejo... Vocês têm de alejar. Está a bailarina? Olha essa a gente que a pessoa tem de dizer. Está a ver. Só precisa de um bailarina. Sim, isso. Eu também quero dar uma garota. Eu também quero dar uma garota. Eu também quero dar uma garota. Eu quero dar uma garota. Eu já vou falar. Quando olhará o pino das vezes. E no lente do barco peixe do teu moral. E aqui na favela. Para sentar o pau. Para sentar o pau. Para sentar o pau. Não, não, não. Ele é que é o homem. Não esquece o R. Porque ele está distribuído. Eu faço, bora. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Não, não, não. Eu faço, eu faço. Eu faço, eu faço. Eu vou falar é lote 1. Vocês dizem não até o 5. E quando eu disser é lote o quê? É 6, 6, 6. Com muita energia. Vamos embora. É lote 1. É lote 2. É lote 3. É lote 3. É lote 3. É lote 3. 5, 6, 7, 7. É lote 3. Não, não. Não, não, não. Imagina se fosse logo vindo. Obrigada meus vermeiros. Obrigado. Calma! Já no final vou ficar bom. Olha o Kevin! Olha, está aqui! 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 Olha, o Kevin já tratou a dor. Kevin já tratou a dor. Olha, corta-te bem! Se não chegas lá fora, estás pedida! Eu sei! Está pronto! Tchau! 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 Adiós! Olha! Vai ficar bem! Ah, pediam que eu ficar... Ei! Juro! Juro! Ela vai mesmo! Ela já foi concorrente! Ela já foi! Feche na porta! Ela vai ficar bem! Feche na porta! 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 Obrigada! Mentira! 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 É verdade! É verdade! Ela já participou! Porque é que ela não queria ficar? Então vai dar um pulo na piscina! Então vamos embora! Ela não enganava! A tua mala! A tua mala! Já vai! Já vai! Porquê é que não ficas aqui, ela? Ah! 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 Vamos ganhar! É verdade! Então vamos! Como é que faz dar um abraço do Daniel? 廢 Jonathan Tietas do Daniel! E aí Ah! 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 Ah!